O ego cria enormes desconfortos emocionais, então o se sentir envergonhado ou envergonhada, humilhada, humilhado, ou de estar aborrecido ou aborrecida com um capricho pessoal ferido, capricho egóico, isso pode parecer uma injustiça, uma atitude de fora ruim, e vamos imaginar como falamos, o médico, médico bom, porque me passou um monte de remédios, que eu preciso fazer um bocado de exames, inclusive sofreu uma cirurgia, vai me cortar tudo, então que beleza, esse médico é bom, mas nós não achamos isso do professor, de uma terapeuta, de um consultor espiritual, de um consultor empresarial, chefe é ruim, chefe que me aponta minhas falhas para que eu, vejam bem, há um assédio moral de chefes abusivos, professores que são duros excessivamente ou são irresponsáveis, terapeutas, terapeutas acontecem o contrário normalmente, ficam muito bonzinhos e passivos e dóceis para manter os clientes, né? E há claro que há exceções. Por que a gente não age com os nossos orientadores espirituais, com os guias espirituais, com a vontade de Deus que se expressa em eventos inevitáveis? Como a gente age só com médicos, porque a nossa atitude com médicos é boa, é correta. Quando eu falo sobre o médico, tem um excesso, que é a pessoa querer que o médico descubra o hipocondríaco é assim, né? Com o hipocondríaco a gente vê os graus variados de loucura que nós temos. O hipocondríaco não tem uma relação boa com o médico, ele vai ao médico e ele quer que o médico descubra e afirme, confirme suas paranoias relacionadas a julgar que está doente, quase morrendo. Se ele vai ao médico e o médico diz, não, você não tem nada não. Ele diz, esse médico não é bom, não confirmou que eu estou doente, eu sei que eu estou doente. E vai para o outro médico, até que o médico diga que está doente, passe remédio. Mas o paciente que vai para o médico e o médico diz, está tudo ótimo, mas vamos fazer uns examezinhos, se for um check-up, certos exames têm que ser pedidos, né? Mas aí, nós pacientes, não gostamos que o médico diga, olha, você fez check-up há seis meses, né? Dos exames aqui, fiz uma anamnesiazinha rápido, você está ótimo, vai para cá, está tudo bem. Aí, qual é a reação nossa que deve? A reação correta? Oh, que maravilha, eu pensei que estivesse mal e estou bem. Que bom, muito obrigado por me tranquilizar. Foi psicológico, vou cuidar do meu psicológico para não se tornar físico. E não dizer que o que é psicológico não é real. Estava com um problema emocional forte, não caiu para o físico. Então, vamos resolver as questões no plano onde está. Porque senão, desce como o fio terra. Então, mas nós queremos... Agora, imaginemos a gente consultar um... Se consultar com um terapeuta, ou um orientador espiritual, e a gente tem uma atitude inversa. Quer que o terapeuta diga, oh, mas que coisa horrível, disseram-se você. Nossa, sua esposa é péssima com você. Marido, cruel. Pobrezinha, você é uma pessoa tão boa. Não, 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 não se preocupe. O problema está nos outros, não é você. Aí a gente sai feliz. A gente não quer... Vejam. Com o médico, a gente quer que o médico diga que a gente está doente. Quer que a gente prescreva. O médico que não prescreva uma receitinha. Sair de lá sem poder comprar um remedinho. Mas o psicólogo, não. O orientador espiritual, não. Um professor. Corrigindo a prova. Professor bom, professor que passa prova fácil. Exercícios fáceis. Uma pessoa que me cumpra com os professores, a relação já é mais... Para pessoas maduras já é mais fácil de entender. Então, ah não, um bom professor. Nos exige muito. Olha, eu percebo que não é propriamente crueldade. Porque o cara é extremamente prussiano. O sujeito é disciplinado ou disciplinada. E transborda isso para os seus alunos. Que beleza. É um bom aluno ou uma boa aluna. Pessoa que tem espírito de querer aprender. O que não faz sentido, por exemplo. O que não existe. Alunos universitários não faz sentido. Porque são adultos. Então, professor bom. É o professor exigente, não é? É o professor que diz. Acabou a hora. Eu posso ficar mais 10 minutos com vocês? Aí o aluno, meu Deus. O cara foi pago só para 50 minutos. Claro. Sim, vamos ficar mais 15 minutos com ela ou com ele. Aí o que acontece com os alunos? Sexta-feira à noite. Professor. Ó, professor. Modera aí. Não, não, não. Outro assunto não. Só falta a minha hora para acabar a aula. Libera a gente aí para a cachaçinha do bar. Você é meia hora. E a pessoa, em vez de dizer. Não dá para fazer. Eu vou virar à noite. Eu posso acordar tarde e amanhã. Porque a pessoa não raciocina assim. Está cansado a semana toda. Mas você não escolhe a sua fazer um curso universitário. Você não é um adulto, uma adulta. E nós vemos assim. Temos vários professores e professoras universitárias aqui. Comportamento. Esse comportamento é muito comum. E aí E aí E aí E aí E aí